A taxa de desemprego registrou uma leve queda em 2018 no mundo, mas as disparidades entre homens e mulheres persistem, de acordo com os dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. 172 milhões de pessoas estavam desempregadas globalmente em 2018, uma queda de 2 milhões comparado a 2017. Isso põe a taxa de desemprego global de 2018 a 5,0%, o mesmo nível visto em 2008. Em seu relatório anual sobre emprego e questões sociais no mundo, a OIT, que é vinculada às Nações Unidas, destaca a persistência da diferença entre homens e mulheres, em particular nos países árabes, na África do Sul e na região sul da Ásia. Mulheres e jovens enfrentam desafios particulares. Com uma taxa de participação da força de trabalho de 48% no mundo, as mulheres são muito menos propensas a participar do mercado de trabalho do que os homens. A OIT destaca que a taxa de desemprego deve permanecer estável a 4,9% em 2019 e 2020, caso a economia mundial consiga evitar uma grande recessão. Mesmo assim, o crescimento da população no mundo vai provocar um aumento do número de desempregados, porque o mercado não será capaz de absorver os novos trabalhadores. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti